Vamos ao CINH! 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 A inicial para o próximo combate final. Modalidade dígula 1, parte de aproximação da categoria de cima de Nome e uns. O atleta Wellington Castro, que parte da juventude forma o servidor. Boa! Boa, Dalcinho! E o atleta Edan Juan de Silva e que despede em voz, forma azul. Próximo combate no final. Vamos dar o sim, vamos dar o sim. Boa, boa! 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 Vamos dar o sim, vamos! Porra, dar o sim, vamos! Vamos dar o sim, vamos! Vamos dar o sim. Vem, dá o sim, vem! Vai, dá o sim! Vai, dá o sim! Vamos dar o sim, vamos dar o sim. Boa! Boa, dá o sim! Boa! Boa! Vamos, Dalsin! Dalsin, vamos, Dalsin! Boa, Dalsin! Boa, Dalsin! Boa! Boa! Boa, Dalsin! Chuta, Dalsin! Vamos, Dalsin! Boa! Boa! Boa, Dalsin! Boa, Dalsin! Boa! 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 Obrigado.